Música Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal Maria Santiago Depois de uma caminhada nesse lindo dia de domingo Eu vou preparar pra vocês nesse vídeo um café da manhã com um gostoso sanduíche natural Com queijo mussarela, orégano, no azeite E também uma linda mesa posta na varanda da minha casa Tá bom? O passo a passo estará nesse vídeo E depois vocês curtem lá, deixem um joinha pra ajudar, me ajudar bastante E compartilha com as amigas, tá bom? E alguns detalhes estarão na descrição desse vídeo, tá? Bora lá? Hoje um lindo dia de domingo e eu aqui na minha cozinha preparando um cafezinho da manhã da mineira Bora lá tomar café? Música 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 Feito o nosso café, vamos ao preparo do lanche Eu estou usando pão de forma integral, mussarela, azeite e orégano Em uma frigideira com fogo baixo, vamos adicionar azeite Deixar que ele aqueça um pouco, não muito, pra que não queime as nossas fatias de pão de forma Vamos acrescentar na frigideira, vamos acrescentar na frigideira, tá? A gente vai separar os pães de forma No meu caso eu estou usando duas fatias de pão de forma E aí a gente vai simplesmente depositar na frigideira e ir mexendo bem devagar Para que o azeite incorpore na fatia de pão de forma Observem que eu vou mexendo aos poucos pra que ela não queime Aí eu giro de novo Um pouquinho Vamos acrescentar agora mais um pouquinho de azeite Pra que a gente ponha a segunda fatia de pão de forma Então agora eu coloquei um pouquinho de azeite a mais E vamos mexer a segunda fatia de pão de forma Sendo que a primeira nós vamos mexendo ela também Pra ela não queimar Então a gente agora começa a espalhar o azeite sobre a segunda fatia de pão de forma Observe que a primeira já está quase no ponto Então a gente vai mexendo ela bem devagarzinho A segunda também já está quase no ponto também Eu gosto dela bem moreninha Bem moreninha porque ela fica bem crocante Então aqui ó A gente já está preparando Ó, eu já estou colocando um pouquinho de orégano O orégano dá um sabor todo especial no pão de forma Nesse lanche que fica bem saudável Aí agora a gente vai colocar as fatias de mussarela Essa minha mussarela é a light Ela é que contém menos gordura Eu gosto de um sanduíche bem saudável Então ela fica bem, bem light Agora eu vou colocar mais um pouquinho de mussarela Com bastante cuidado pra não se queimar Então aqui olha A gente vai colocando a fatia de mussarela bem devagarzinho E ela vai começar a derreter daqui a pouco Então a gente vai com cuidado Abaixa o fogo mais um pouco E aí a gente vai já finalizando O nosso sanduíche natural para o café da manhã Ó, aperta um pouquinho Pro queijo derreter E já estamos com o nosso sanduíche pronto Colocaremos na nossa cestinha E daqui a pouco eu volto Colocaremos na nossa cestinha Colocaremos na nossa cestinha Colocaremos na nossa cestinha Colocaremos na nossa cestinha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL